E a brisa sobe, desce e me faz relaxar Eu canto lá pra ela, lá do meu sofá Hoje ela trouxe um doce beijo de incentivo Que me fez perder a ação e também meu juízo Mas vem rolar no meu colchão Com roupa ou sem roupa ela é pura sedução Mas vem sentar pro teu chefão Fazendo com amor, pode ter vergonha não Mas vem rolar no meu colchão Com roupa ou sem roupa ela é pura sedução Mas vem sentar pro teu chefão Fazendo com amor, pode ter vergonha não Relaxando na varanda de casa O tempo passa, mas não passa a minha vontade de te ter Essa minha vida me atrasa O tempo passa, mas não passa a minha vontade de viver Estilo vira-lata, eu te procuro pela rua Tento não lembrar, mas isso foi ideia tua Tô tão distraída no mundo imaginário E eu tô preocupado com corte no salário Invisto, resisto, eu conquisto Minha mente, eu revisto Ô bora, cara, tá da topa, fala Minha letra é bala, minha essência exala Fala doce, cala Quando eu mando a pala e você decola Quando eu sento a sala e a varia me rola Poesia, fora da cabeça, fora a gente comemora E a brisa sobe, desce e me faz relaxar Eu canto lá pra ela, lá do meu sofá Hoje ela trouxe um doce beijo de incentivo Que me fez perder a ação e também meu juízo Mas vem rolar no meu colchão Com roupa ou sem roupa ela é pura sedução Mas vem sentar pro teu chefão Fazendo com amor, pode ter vergonha não Mas vem rolar no meu colchão Com roupa ou sem roupa ela é pura sedução Mas vem sentar pro teu chefão Fazendo com amor, pode ter vergonha não Relaxando na varanda de casa O tempo passa, mas não passa minha vontade De te ter Essa minha vida me atrasa O tempo passa, mas não passa minha vontade de viver Estilo vira lata, eu te procuro pela rua Tento não lembrar, mas isso foi ideia tua Tu tão distraída no mundo imaginário E eu tô preocupado com um corte no salário O tempo passa, mas não passa minha vontade de viver Tá